Olá, japonésicos! Eu acabei de responder a tag da Ju, Crash Musical E eu vou aproveitar que eu já tô aqui na frente da câmera mesmo Pra mostrar Ó o avião passando E já que eu tô aqui na frente da câmera, tudo preparado Eu vou mostrar pra vocês os meus omiagues Que eu comprei em Tóquio, na Torre Skytree Quem acompanha o meu canal sabe que aqui no Japão Os japoneses têm o costume de, quando eles vão viajar pra algum lugar Eles compram o omiague, que é uma lembrancinha, um souvenir, alguma coisa de comer Desse lugar e eles levam pra amigos e familiares Essa semana eu fui pra Torre de Tóquio Eu fui pra Tóquio só mesmo pra subir na Torre de Tóquio Eu não quis ficar lá o dia inteiro porque eu também queria descansar um pouquinho E eu vou mostrar pra vocês o que eu encontrei por lá Era cheio de lojinhas, como vocês vão poder ver no meu vlog de lá Cheio de lojinhas, cheio de restaurantes E tinha muita coisa bonitinha, muita, muita, muita variedade mesmo Toda bolachinha nesses lugares é mais caro Por causa da embalagem, por causa que é daquele lugar Só vende naquele lugar Eu penso assim, se eu quiser comprar uma bolachinha Eu vou ali no mercado e compro Três, quatro vezes mais barato, né? Tava por lá, não sei Vou levar pra trazer aqui pra casa, né? Essa aqui é a minha sacolinha de lá É uma lojinha de lembranças que tem logo na saída da torre E nessa loja só vende coisas da torre mesmo Coisas que só vendem lá Se você ainda não assistiu meu vlog, assiste lá, tá bem legal Uma torre com 634 metros de altura Ai, gente, desculpa essa voz Ai Essa foi muito ruim da garganta e eu já tô com o nariz entupido Eu aguento a minha voz banheta desse jeito Aqui eu tenho uma caixinha de cookies de chá verde Eu adoro chá verde Lá tinha sabor chocolate, morango E o cookie normal, esse de chá verde eu peguei Essa caixinha eu acho que foi uns 800 ienes Vem 12 unidades É bem pouquinho, sabe? É bem levinha Esses aqui na embalagem são os personagens da torre Eu já abri Porque eu tava morrendo de fome, gente Na volta pra casa, desculpa São biscoitinhos fininhos e compridos Assim Olha Vem 12 desse Hum Em volta ele é uma casquinha Bem leve Lembra uma casquinha de sorvete E por dentro tem o recheio de chocolate sabor chá verde Muito bom Mas aí você pensa 12 desses biscoitinhos por 800 ienes Eu vou ali no mercado E eu consigo comprar muito mais Por uns 200 ienes E o próximo que eu comprei foi mais pelo saquinho da Hello Kitty Esses saquinhos são a cara do Japão Vocês não acham? Eu lembro que quando a minha tia voltava do Japão Ela levava as coisas do Japão lá pra casa Ela sempre tinha esses saquinhos aqui, ó De pano E eu achava uma fofura E hoje em dia eu tenho acesso a essas coisas É a Hello Kitty Em Tóquio Tentando a torre Esse daqui foi uns 400 e alguma coisa Esse daqui foi mais... Ou foi 700? Ah não Esse aqui foi 700 e alguma coisa Mas só esse saquinho aqui pra você comprar ele Na loja de shopping Essas coisas É uns 300 ienes Então eu achei que valeu a pena Atrás vem o mesmo desenho Esse biscoito salgado Os japoneses chamam de senbei Olha só o biscoito salgado Com leve sabor de shoyu Da Hello Kitty É bem crocante Esse daqui é o sabor de um típico senbei do Japão Então se você vem pra cá e gosta de salgados Vale a pena experimentar um senbei É claro que nos mercados vende muito mais barato Do que nesses lugares que vai cheio de turistas, né? Então se você quer mesmo experimentar só o senbei Meio do Japão Comprou no mercado Que é mais acessível Que só vai ficar pra mim de uma lembrancinha Assim, uma recordação Ah, comprei Lá na torre, sabe? Bom, japonés E se vocês ainda não assistiram O meu vlog lá na torre E os meus vários outros vlogs Que eu gravei em Tóquio Entra aqui no meu canal E dá uma olhadinha nos vídeos que eu ando postando Espero que vocês tenham gostado desse vídeo As minhas redes sociais sempre ficam no final do vídeo E na descrição É muito importante você me seguir lá Pra saber o que tá acontecendo com o canal O que tá acontecendo comigo Onde eu tô O que eu tô fazendo Sempre aviso vocês quando tem vídeo novo E assim vocês podem participar de Enqueras Responde japonés Fica aqui E... Até o próximo vídeo Falou!